Poxa, tô tão sozinha, eu me arrumei toda, coloquei meu vestido mais lindo, esse azul aqui, ó E o meu amor não chegou Ih, será que ele não vem? Ai gente, eu acho que eu vou ter um flick-t É, porque todo mundo fala assim que eu sou feliz, alegre, né, em gracilória pra chuchu É, mas é que de vez em quando eu sinto uma sensação tão esquizestranha aqui dentro É, como se um mega raio tivesse caído bem aqui, ó É, e feito um buraco enorme no meu coração Vocês também sentem isso? Sim! Ha, devem sentir, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo que tem um coração que nem o meu Hiper, ultra, mega, power, apaixonado É, ih, já sei, já sei Eu vou perguntar pras minhas fadinhas É, fadinhas, fadinhas, fadinhas do Natal, cadê vocês? E... Ah, vocês estão aí, né? Oba, agora que vocês chegaram, será que vocês podiam me fazer um favor, assim, de me contar? Onde é que tá o meu amor? Hã? Será que ele vai chegar? Ai, me deem um sinal, façam alguma coisa Porque eu preciso saber se adianta esperar Hoje eu vou te esperar E nem vou me maquiar Quero saber o que sente Me vendo assim natural Eu chegarei bem cedo Não quero perder mais tempo Cada segundo que passa É um beijo que te guardo Vou usar meu vestido azul Aquele que te agrada mais E meus cabelos soltos Para dançar com o vento Em nossa esquina sempre O ar vai estar perfumado Porque as flores se abrem Quando se está amando Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se abaçou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou Eu fiquei sem saber o que passou Chorando, vou caminhando Sozinha com meu coração Você roubou a minha esquina E agora vivo tão perdida Onde estão os meus sonhos? Onde está a saída? Eu joguei fora o vestido Que você tanto gostava Se já perdi seu amor Hoje não tenho nada Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se abaçou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou Eu fiquei sem saber o que passou Chorando, vou caminhando Sozinha com meu coração Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se abaçou E o meu vestido azul se abaçou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou Eu fiquei sem saber o que passou Chorando, vou caminhando Sozinha com meu coração O gato anda apaixonado Suspirando em cada esquina E sonhando a luz da lua Viu então uma gatinha Vai meando pela rua Pra gatinha escutar E com toda sua mãe A convida ela pra dançar Bim, 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 bim Miau Miau, miau Gatinho, miau, miau Geminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau Geminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo As gatinhas mais bonitas Querem conquistar o gato Que desfila pela rua Seu miau apaixonado Quem vai ser Quem vai ser a escolhida Todo mundo quer saber Se ele ia pro seu lado A escolhida foi você Bim, bim, bim Miau Miau, miau Gatinho, miau, miau Geminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo, miau, miau Gatinho, miau, miau Geminho, miau, miau Te quero, miau, miau Te amo Tomumbi Viam! 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 Gatinho! Viam! Viam! Chamindo! Viam! Viam! Te quero! Viam! Viam! Te amo! Viam! Viam! Gatinho! Viam! Viam! Chamindo miau miau Te quero miau miau Te amo miau miau Vambora! Quero ver a todos que vai dormir lá em cima! Miau miau Gatinho miau miau Chamindo miau miau Te quero miau miau Te amo miau miau Gatinho miau miau Chamindo miau miau Te quero miau miau Te amo miau miau Vambora! Vambora!